Agora vamos direto pra Brasília, porque neste momento o presidente Jair Bolsonaro fala na cerimônia de assinatura do decreto do uso de armas. Vamos ver. Liberou o porte, hoje eu tô de glock, e as piranha tão jogando o rabo. Então senta vai amor, rebolando sua safada, devagarinho tu passa a chota na gocada. Quando eu tiver com tesão e eu acender o finim, tu tira a roupa e vem sentar pra mim. Então senta vai amor, rebolando sua safada, devagarinho tu passa a chota na gocada. Quando eu tiver com tesão e eu acender o finim, tu tira a roupa e vem sentar pra mim. Os perreco fica puto quando passa a nossa tropa, nossa tropa tem postura e isso as piranha gosta. Normalmente eu de elas, elas jogam o nosso jogo, sabe que nós é bandido e buceta nós tem em dobro. A tropa da an, a tropa da an, parece de outro planeta. É brabo tocando o tiro, é brabo comendo buceta. Vai, vai, vai filha da puta, vai, vai filha da puta, rasga essa buceta com essa cavalgada bruta. Vai, vai, vai filha da puta, eita filha da puta, rasga essa buceta com essa cavalgada bruta. É isso rapaziada, dando início aí ao set mixado 002, valeu, na voz DJ Jorge Luiz. Vamos que vamos, esse aqui tá mais embrasado que nunca, tá bom? Piquezinho de verdade, putaria do começo até o final. E pra quem quiser contratar, é só entrar em contato com a BDS Produtora, valeu? Que lá os produtores vão passar valor, data, vai passar tudo. É só entrar em contato que os moleques é bom, valeu? Deixar aquela alusada aí pra todos os criados da BDS Produtora, toda rapaziada aí que me acompanha, valeu? Todo mundo, desde já agradeço geral. E é isso rapaziada, vamos começar com piquezinho, menos falação e mais putaria. Vamos que vamos. Pior de Luiz, todo lado de f... Pior de Luiz, todo lado de f... Pior de Luiz, todo lado de f... Pior de Luiz, todo lado de fora. Eu e as minhas colegas. Pega, pega. Você com o site. Pior de Luiz. Você com o site. Eu moro na lenda da cor do percada, traente sensual, gostoso do tesão. Ela não quer flores, quer um baseado, pra ficar suave e jogar o abertão. O Cristi tá cantando, cantando a melodia, no vale de favela. O Cristi lá. O Cristi lá. Aquece no cacete, fama, cete, desce. Me chama de safado, puto, cana, faz. Aquece no cacete, fama, cete, desce. Me chama de safado, puto, cana, faz. Nervo duro, nervo duro, nega, pega no buraco escuro Porque se é o Jorge Luiz, vem saltadinho Porque é o suco do serene, vem saltadinho Então usa a brava, nega, pega Nossa, fundinho, então usa a brava, nega, pega Nossa, fundinho O seu sorriso ele é muito bonito, você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder, cató O seu sorriso ele é muito bonito, você sentando é muito gostosa Você foi selecionada pra poder fuder, cató Independente do que acontecer, DJ Jorge Luiz, que quer fuder Independente do que acontecer, DJ Jorge Luiz, que quer fuder Independente do que acontecer, DJ Jorge Luiz, que quer fuder Você consegue Tem incentivo, eu tô Nós pega, tá capi que goza dentro Se quer caô, mulher, contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Tem incentivo, eu tô Nós pega, tá capi que goza dentro Se quer caô, mulher, contigo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Piranha da favela, pote, comece 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 Encostei ela na parede fazendo um amor gostoso Ela é safada, também é malandra A vida do ritmo é louco Ela ficou excitada, cheia de tesão querendo piru Ela perdiu a perroca na chota George Luiz, ele tá com o frio Ela perdiu a perroca na chota George Luiz, ele tá com o frio Então tu toma, então tu toma Então tu toma, então tu toma Piranha, 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 toma Piranha, toma piru, toma piru Essa já virou moda na favela Essa já virou moda na favela Mulheraga fica louca quando o DJ só cai Mulheraga fica louca quando o DJ só cai Piranha da favela Joia da favela Chapter 2 Sou uma sol que pal e bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu, varei o balão De marola com os cria Avistei uma novinha Tava toda safadinha Usando o lançado bom O Zobre que lança Tua bunda balança O Zobre que lança Tua bunda balança Chegou o momento de tu tomar, tomar, tomar a pirocada Chegou o momento de tu tomar, tomar, tomar a pirocada Mas é o trenzinho do boladão Tá indo na tua direção Então bota a mão no joelho Ou bota tua mão no chão Então vai picar de quatro Joga na cara dos irmãos Passa o bucetão, joga o xerecão Passa o bucetão, joga o xerecão Vai, joga essa xerec pra quem tá de bloco na mão Passa o bucetão, joga o xerecão Passa o bucetão, joga o xerecão Vai, joga essa xerec pra quem tá de bloco na mão Eu te pego de frente, DJ pega de logo Toma sequência de vapo, 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 vapo Vai, joga o bico, vapo, 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 vapo Oi, você é biquezinho de cara e a zica O Joginho que tá tocando Se tá solteira, vem que vem, o heitor tá te chamando Oi, bota a mão no joelhinho, piquezinha a hora é essa Pode vir pra cá novinha, não barulha a sua xereça Vai esfregando a xereca na peça, vai esfregando a xereca na peça Vapirão e a hora é essa Vai esfregando a xereca na peça, vai esfregando a xereca na peça Vapirão e a hora é essa Você joga a sua rapeta, faz a pose e empina de posta Sacanagem com safadeça, vagiliza a sua gostosa Você joga a sua rapeta, faz a pose e empina de posta Sacanagem com safadeça, vagiliza a sua gostosa Minha base é humilde aqui na favela Mas minha cama cabe, eu e eu Então pra tá nove e é que os criatifrem Na tropa das p... de f... de f... de retar Estou fora de quatro, empina a bunda e começo a jogar Vibão fora de quatro, empina a bunda e começo a jogar Estou fora de quatro, empina a bunda e começo a jogar Vibão fora de quatro, empina a bunda e começo a jogar Ela ligou pro Jordi Luiz, querendo uma putaria Falou que sentiu saudade de sentar em cima da pista Jordi Luiz é cachorrão, eu não perdoa não Pra acabar com a sua carência, não é sequência de chocadão Toma que toma, socadão, toma que toma, socadão Socadão na xerequinha, socadão na xerequinha Toma que toma, socadão, toma que toma, socadão Socadão na xerequinha, socadão na xerequinha Jordi Luiz, toma, toma Aí paga, aí paga Toma, toma Sérgio Luiz, o cara que bota o couro e parei assim Sabe o carinha de bandido Piranha do mal, pique princesinha Já veio de longe só pra vir sentar na minha Foi no baile funk, tudo aconteceu Começou assim, a vinha desceu Começou assim, piranha desceu Desce, desce a jerequinha, desce a jerequinha Desce, desce a jerequinha em cima do meu cacete Desce, desce a jerequinha, desce a jerequinha Desce, desce a jerequinha em cima do meu cacete Tá perdido, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Hoje é dia de putaria, na base com as piriguete Hoje ela quer soca, 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 soca Hoje ela quer soca, 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 soca Hoje ela quer soca, 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 soca Hoje ela quer soca, 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 soca Hoje ela quer soca, 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 soca Mete, 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 mete Bum de dez onzinhas Fica de quatro no quadradinho Senta de noite, abre a perna de dia Fica de quatro no quadradinho Ela bate palma com a bunda Fica de quatro no quadradinho 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 Olha o movimento que ela desce Vai cair de perna Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce DJ Jorge Luiz Taca pica nela firme Taca 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 pica nela firme Taca 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 pica nela firme Taca 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 pica nela firme Taca 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 t Hoje no baile de favela vai rolar sucessão Chama todas as armas boas que gostar de rebolar Black lança liberado pra deixar elas tarão E balão pus faixa preta pra poder tranquilizar Glocada com o pentão pra frente Só pra chamar a atenção das puta E é pra tirar o vinho Porque se não fosse pra isso eu nem botava na cinta Então rebola tua malandra, sensualiza safado Roça nos pitibusado que tá portando blocada Mas eu peço meu amor, não fique emocional Sou da vida perigosa, é só um pentão Então rebola tua malandra, sensualiza safado Roça nos pitibusado que tá portando blocada Mas eu peço meu amor, não fique emocional Sou da vida perigosa, é só um pentão Quando eu passo de glota ela olha pra mim Passa de AR ela joga na cara Passa de glota ela olha pra mim Passa de AR ela joga na cara DJ Jorge Luiz, me te sabotou na pala É no baile de favela que tem constituição A minha vingada de pato, vou botar no seu burrou Vou te amostrar uma tretinha lá dentro do brisalou Vou te amostrar uma tretinha lá dentro do brisalou Os amigos vai fuder, fuder, fuder seu xaragão Os amigos vai fuder, fuder, fuder seu xaragão Os amigos vai fender feta eu będę se uns charaka Dizendeja pra seco do lado de fora Marcade do ea minha esponha Ah, 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 ah Dar de luz do lado de fora Marcade do ea minha esponha Ah, 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 ah Dizendeja pra seco do ea minha esponha Dizendeja pra seco do ea minha esponha E pra diminuir o canetinho que eu vi, não dá pra dar Eu fui dar um rola, eu bebi, eu cheguei com uma cara de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá me rosa E quem é doce, não, 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 namora não dá Namora não dá, namora não dá Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Para de puxar minha blusa, tudo mundo no sal Sem eis, sem atual, tô curtindo o carnaval Eu tô na pista mesmo, casado é que se foda Eu tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro E tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro Sorteiro pra solteiro pra solteiro Agora fudeu, virei o cinco sete Tô roubando os corações da nota Só que mete, que ela brota, ela mete Oh e mete, mete, mete A treta aquela mete Oh e mete, mete, mete Guarda e luís no lado do que for A treta aquela mete Oh e mete, mete e mete Bat titela do C Dedeira bundinha bruscria Dedeira bundinha bruscria Dedeira bundinha bruscria E quem é você? E quem é você? E quem é você? E quem é você?